Estamos aqui na Câmara de Vereadores do município de Santa Helena, onde daqui a alguns minutos vai acontecer a solenidade de posse dos conselheiros tutelares que foram eleitos ou reeleitos aqui na cidade de Santa Helena. A gente sabe a importância do Conselho Tutelar para fazer de fato as leis do Estatuto da Criança e do Adolescente serem cumpridas ao pé da letra. O Conselho Tutelar é de grande importância e fundamental importância para assistir as crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade. Elas podem sofrer, como nós sabemos hoje, violência física, sexual, doméstica no trabalho. Então eles estão aqui, vão tomar posse daqui a pouco, algum deles que a gente já conhece, já conversamos com algum deles depois da eleição, mas hoje de fato eles vão ser empossados aqui na Câmara de Vereadores. Eles estão aqui presentes, vamos conversar aqui com algum deles aqui, você já é conselheiro, reeleito mais uma vez, a gente já conversou. E hoje é um dia importante, é o marco, onde vocês vão ser empossados ou reempossados ao cargo de conselheiro tutelar. E você sabe a importância que tem cada vez renovando cada vez mais o trabalho do Conselho Tutelar. Sim, a questão do Conselho Tutelar é muito importante para a sociedade, porque é um órgão que está trabalhando diretamente com o direito da criança e do adolescente. Já diz o artigo que é um órgão autônomo não jurisdicional encarregado por zelar da sociedade o direito da criança e do adolescente. Então essa é a atribuição dada à sociedade a nós, enquanto eleito pela sociedade. E a melhor forma de agradecer é trabalhando com respeito, dedicação e ética, defendendo o direito das crianças e do adolescente, a qual a sociedade nos confiou. Muito bem, vamos falar aqui com mais um conselheiro. Eleito agora ou reeleito? Eleito agora. É a primeira vez, né? É a primeira vez. Beleza, então com certeza é um caminho novo a ser seguido e com uma responsabilidade ainda cada vez maior, já que a sociedade confiou esse cargo de conselheiro tutelar. A gente sabe que até como é que a eleição do Conselho Tutelar é muito séria, porque ela é reconhecida pelo Tribunal Regional Eleitoral. Eu estive conversando com o promotor e ele esteve me mostrando todo o gabarito, como é que é. Então é uma responsabilidade que vocês trabalham em conjunto também com os outros órgãos, Ministério Público, Poder Judiciário, Legislativo e Executivo, né? E a população, que é o mais importante para fazer de fato o conselho funcionar através das denúncias. Sim, como disse o Zeca, Zé Domingos, é um órgão importante de bastante relevância. E nós, quanto conselheiros, que vamos representar de fato o órgão que é autônomo, nós precisamos ter de fato o conhecimento amplo daquilo que realmente iremos fazer e executar para um bom desenvolvimento e representatividade do órgão. E daí, fazendo assim, como disse ele, nós estaremos agradecendo com ações de fato a população que confiou em nós os seus votos. Leilson, então Leilson, então é um momento novo, né? Também de aprendizado também, de responsabilidade cada vez muito maior, né? Sim, Nelson. Boa tarde aos companheiros do Balanço Geral. É um momento novo, momento que a sociedade está nos impulsando e desde já a gente convida a sociedade, o povo em geral, para que conheça os conselheiros tutelares, eleitos, reeleitos e estar sempre no conceito tutelar, sempre exigindo. Dos conselheiros em melhorias, exigindo para que esses conselheiros possam estar fazendo com que as coisas aconteçam por lá. Muito bem, a gente continua por aqui, então esses aqui já são conselheiros conhecidos também, que já tem um vasto trabalho prestado na nossa cidade. Então, cada vez é um aprendizado também de agradecimento e de reforçar cada vez muito mais esse compromisso, essa pasta que é de fundamental importância, não é isso, amigo? Pois é, estamos aqui para cumprir aquilo que diz o Estatuto, agradecido a Deus e a sociedade que nos confiou mais uma vez o cargo. É a primeira vez no Conselho? Não, é a terceira vez. É a terceira vez, né? Então, é mais uma razão para agradecer e de que o trabalho realmente que você desempenhou correspondeu de acordo com a expectativa da sociedade, tanto é que ela lhe deu mais um mandato, né? E de agora para frente? É, primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade mais uma vez concedida, a população de Santa Helena, que se me deu a oportunidade pela terceira vez, significa dizer que o trabalho está sendo bem desempenhado, juntamente com os companheiros, como a gente vê, que basicamente todos conseguiram se reeleger, a gente está só com um membro novo e a agradeção tem a agradecer a tudo que tem acontecido até hoje e daqui para frente não significa dizer que porque é a terceira vez consecutiva que não temos o que aprender. Todos os dias temos o que aprender, junto com eles a gente, a gente dizem que foi um bom trabalho. Muito obrigado. De nada. De nada. Muito bem, vale ressaltar que o trabalho do Conselho Tutelar é muito importante, o apoio da sociedade, da sociedade civil, dos empresários, a sintonia, a troca de informações, ela é muito importante para fazer que de fato as leis sejam cumpridas. Denunciar, muito importante, porque cabe à sociedade denunciar qualquer tipo de abuso de um vizinho, de qualquer pessoa. Isso é que faz de fato o Conselho Tutelar acontecer. Tanto é que eles trabalham, como já falei, baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e também com alguns dispositivos da Constituição Brasileira. Em conjunto com o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Executivo, o Legislativo e todas essas instituições. Também com assistência social, que é muito importante também para o desenvolvimento do trabalho do Conselho Tutelar. A gente deseja boa sorte a todos vocês, parabéns, e o que a gente espera é que realmente cada vez o Conselho Tutelar seja mais respeitado, mais eficaz, mais sólido, para fazer de fato as leis do ECA prevalecer, de fato prevalecer, aqui no município de Santa Leona e em qualquer lugar do Brasil. Continuamos aqui na Câmara de Vereadores de Santa Leona, onde já já acontece a solenidade de postos aos conselheiros tutelares. Está aqui comigo o Presidente da Câmara, Marcelo, um momento importante, o Conselho Tutelar, como já falei nas minhas falas anteriores, tem um papel muito importante na sociedade, que é resguardar o direito da criança e do adolescente. E essa parceria com o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, para fazer de fato as leis que são resguardadas no ECA, fazer acontecer com o Conselho Tutelar forte, renovado, e como sempre, com a experiência de alguns que já passaram e já estão galgando o terceiro mandato. E cada vez mais a Câmara vai estar sempre dando esse apoio, juntamente com a sociedade. Com certeza, Nelson, o povo, a sociedade, espera dos poderes essa parceria, essa união, esse diálogo, para que o Conselho possa, a cada dia, estar fortalecido. E a Câmara Municipal de Santa Helena está sempre aberta ao diálogo, aberta a qualquer tipo de projeto que venha para acrescentar ainda mais esses profissionais, que são de suma importante para uma sociedade onde resguardo o direito das crianças, dos adolescentes, que fazem um papel fundamental em uma sociedade. Então, eu parabenizo cada um deles, os que irão continuar o seu trabalho e aqueles que vão começar novamente, a princípio, o seu trabalho. Então, eu quero só parabenizar e dizer que a Câmara Municipal, junto com o nosso prefeito Zé Zildo Almeida, com o Legislativo, é claro, está aí de braços abertos para caminhar juntos na luta por esse trabalho tão importante que faz os conselheiros tutelar. E hoje, aqui na Câmara de posse, dia 10, todo o Brasil será dando posse aos conselheiros tutelar. E aqui na Câmara Municipal de Santa Helena, hoje, estamos participando deste evento tão importante para todos nós e para toda a sociedade. Hoje é uma data importante, a nível do país inteiro, nesse momento, os conselheiros estão tomando posse. É uma instituição que vem garantir os direitos da criança e do adolescente. Para nós é muito importante. Em Santa Helena, a gente nota nitidamente a forma como evoluiu esse trabalho. É um trabalho que vem facilitando muito a vida desses jovens, principalmente de situação vulnerável. E, para mim, como vereador do município de Santa Helena, me orgulho bastante de participar, tanto até nas eleições, quando a gente vê a sociedade fazendo a sua escolha, né? E aqui nada mais justo do que os representantes legítimos pelo povo para representar e representar bem essa instituição que, tanto já a nível nacional, é uma instituição muito forte e que tem os olhares de todo, sob a tutela do Ministério Público, né? Isso, para nós, é muito importante. Tem uma visão, a nível de Brasil, muito forte pelo país todo, pelo Presidente da República, pelo Ministério Público Estadual, Federal. E, para nós, é muito importante aqui, nesse momento. E eles sabem também a responsabilidade que eles têm para com esse trabalho importantíssimo para que essas crianças sejam bem tratadas, bem cuidadas. E eu sou testemunha vivo do trabalho que são feitos por eles. Bom, então, já os vereadores aqui presentes, o prefeito Zé Zildo Almeida também, que assinou já aqui a ata para dar início à posse, à solidariedade de posse dos conselheiros tutelares aqui da cidade de Santa Helena. O negócio é resultar que o Executivo em Santa Helena tem levantado muito essa bandeira na questão do social, através da Secretaria de Assessão Social, também dos CRAS, dos CRES, em parceria com o Conselho Tutelar. Porque é um conjunto, na verdade, de todos esses órgãos, para que cada um deles possa desempenhar o seu trabalho com solidez, com muita sintonia e em prol da sociedade. Acaba de chegar também o comandante aqui da polícia, aqui do município de Santa Helena, aqui presente, as autoridades, aqui na cidade de Santa Helena, na Câmara de Vereadores. Com a imagem de Isaías, Nelson Costa, Balanço Geral.